A primeira peça que eu comprei foi um chapéu nazareno, de luxo, com a borla, porque o chapéu de lute não pode ter a borla. A primeira peça que eu comprei foi um chapéu. Eu fui sempre muito colecionador. Em 62, eu comecei logo a juntar peças. Eu tenho peças com mais de dois séculos. Eu casei em 62 e ainda hoje estou a colecionar. A cozinha, tive o cuidado de arranjar uma cópia do primeiro filme que se fez no Nazaré, 1930. Foi o primeiro filme, que é múte, que se fez no Nazaré. Portanto, colecionei estas peças e fiz mais ou menos dentro do possível o que aparece no filme. O meu pai foi-me buscar à primária com sete anos. Tenho que levar este filho, que os mais velhos têm que trabalhar para os mais novos. O meu pai morre, tinha nove anos, hoje tenho 82. A vida tinha que ser assim. Tive que ir para o mar, porque sou de uma geração gente do mar. O meu vice-avô era do mar, o meu avô é do mar, o meu pai era do mar. Trabalhei sempre para ter hoje este espólio. Conheci um pescador, marrão no mar e a mulher teve. Seis meses sentado ao lar e dizia aos pescadores, recesem um marido, mesmo morte, que ela queria fazer no funeral. E dava uma chaminé. Uma chaminé era um prédio. Esse pescador deixou 17 prédios. E nunca apareceu. Aqui temos o traje da viúva, ou seja, o traje do lute, da peixeira de Nazaré dos anos, mais ou menos dos anos 20. Temos aqui o pescador que está de lute. Esta capa é o gavão. O traje do lute era assim, subcarregado. No verão, no momento, isto é quente, e passavam grandes sacrifícios os antigos para andarem com isto uma temporada, porque lhe tinham um ritmo familiar. A Nazaré era tudo muito mais amigo, a veselhança, era uma família. E as crianças brincavam com estes brinquedos que estão aqui ao lado. Não tínhamos era de escola, como há agora, mas tenho muitas saudades. Temos aqui os apetrechos da lavagem do peixe. O caneco, onde transportava a água para meter nas dornas e para irem as peixeiras, com o peixe limpo, com aqueles cristais e aquele latão, a andarem com aquilo à cabeça, 10 e 12 quilómetros, e andarem de porta em porta, A casa do pescador foi um sonho, porque era assim que os pescadores da minha família viviam. Ou assim, é esta casa que está à venda, é esta casa que eu vou comprar. Muita gente se admira da casa ser caiada por cima. Era a coisa mais bonita que a Nazaré tinha, visto do sítio para a praia. Temos aqui as saias das lazaranas, das peixeiras que viviam melhor. São alinhavadas, depois de virem da costureira, são alinhavadas com linha, e são postas debaixo das camas dos colchões, que é para fazer as pregas certinhas. Estão aqui sete, não quero dizer que naquele tempo que se usassem sete saias. Só sei dizer que a minha mãe só tinha três saias, e tinha que pôr uma toalha de rosto na cintura, para as poder pegar, porque a minha mãe era magra. E era o que se usava, o máximo quatro saias. Este barco tem a sua história. Este barco andou perdido, porque era a vela e a reme. E então os ventos me facilitavam a vinda para a Nazaré. Andaram três meses à deriva. Na Nazaré, onde chegaram, estava a Nazaré de Lute, porque pensavam que eles tinham desaparecido. Uma redinha, que nunca mais apareceu, mas estes vieram todos com saúde e salvo, além de passarem um mau bocado. Este barco, pintado de preto, que é um barco da época da Última Guerra. Os barcos eram pintados de preto, para não dar-nos vistas, porque aquela zona da Cana do Noroeste era a navegação estes grandes barcos, estes grandes barcos, ou da Grande Guerra. Temos aqui uma miniatura feita por um pescador bacalhoeiro. Isto é o criola, tinha um familiar no Melguer, que chegou a estar fora de casa, na pesca de bacalhau, nove meses, porque aqui no Nazaré, onde se pedia, o mar nunca dava aquilo que dava a pesca de bacalhau. Isto é um fogacho. Metia-se aqui o gasol, e isto que é a um fio, chamava-se trama, um algodão, que ilumiava todo o barco, porque não havia outro meio de luz, senão este. e então servia para dar luz, para se apartar o peixe e para fazer sinais. Aqui esta peça, já é na arte-chave, que é este barco. Chama-se um arxote. Isto é uma palha alentejana, que também servia para a precisão dos passos. Quando a precisão chegava antes de entrar na igreja da Padreneira, assim de assiste, porque ao lado da banda, da música, porque se não fosse isto, eles não viam nem sabiam que estavam a tocar. Portanto, tínhamos que dar luz à banda para eles continuarem na precisão dentro do habitual. o primeiro arranjo que representava a Nazaré, que é o Tamar, foi a Lisboa. Formou-se para uma festa aqui e depois foi convidado para ir a Lisboa. Usava calça e camisola ou de fazenda ou de cachemira ou de escrocejo. E usava as cintas consoante à cor do barco ou à cor do clube ou à cor da bandeira portuguesa, como os foquinhos. A Nazaré era muito linda, muito bonita, muito. E tenho saudades do tempo antigo, mas a fome, a crise, passámos muito. Tudo isto é cultura nazarena. Manoel Limpinho Águeda, porque também sou da parte do meu pai, daquela zona de Águeda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL